Fala galera, tchau 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 O que é o meu Pouponco e o Mico? E a gente tá começando mais um vídeo aqui Então já deixa seu like, se inscreve lá no nosso canal Vai na mensagem não assista se você quer mais Não, mas na mensagem não assista né Pra não perder nenhum vídeo Aperta esse menino lá na minha explicações Então bota o vídeo não, e já deixa seu like também né Rico Montão de like galera, então bota o vídeo não Né Rico? Ô menino, eu já vi A gente está aqui prendendo um cara Ali, tá Que ele fez coisa errada Vai pra lá Vai pra lá, vai Vai Ó, quer fazer uma vez? Nossa Vai tocar agora Nossa, nossa, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu Vai, 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 vai Abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui Ele fugiu, ele fugiu, vai, vamos Vamo, vamos, 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 vai V uma, vai, voy, vai, vamos Ah agora começou... A polícia do mal Que vem descontido que mata No Tito Vai, vai, vamos, 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 vamos O chefe, eu virei a polícia para o mal, eu virei o que é esse pontito, pontito por cima. Cadê ele, né galera? A gente vai achar ele, galera. Foi a tua casa, eu falei em toda essa casa. Vamos olhar, vamos olhar. Olha aqui na passagem. Barulho de bomba, hein? Olha ali. Barulho de bomba. Olha lá, olha lá. O barulho de bomba. Vê se acha alguém. Vai lá na passagem. E aí, galera, a gente vai achar esse carro. Vai, galera. Vai lá no banco. Vai lá no banco. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui no banco. Porque eu tenho que me preocupar. Mas eu fiz lá para ser a sesqueta que vai em conta. Oxe, dá... Ninguém. Não, ninguém? Não. Galera, a gente vai achar esse carro. Pronto. Vai achar esse carro. Então, eu vou ficar lá na polícia. Pode ser que ele saiu do jogo, galera. Coitado. Pode ser que ela bateria, bateria para todo, né? Não, pode ser que ele queira sair do jogo. Aqui, ele. Será onde? Aqui. Não, não é ele. Eu vou... Tá, vai. Eu vou para cima. Eu vou para cima, galera. Calma aí. Nossa, ele pegou dinheiro. Vamos, vamos, vamos. Eu vou para cima, galera. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Cadê? Não, não, eu vou para cima. Não, eu vou para cima, cara. Cadê? Está aí? É sim. Vamos, vamos, galera. Ele saiu. Saiu o jogo? Sim. Caraca, galera. Mas esses... Esses caras têm medo da polícia, galera. Verdade. Acidentes. Vamos lá voltar para a polícia. Vou sentar, galera. Ei. Amigo. Hum? Ele saiu, ele foi embora. Ele saiu para a caixa dele. Não. Olha, galera. Carro de chefe mais. Eu já sei que tem carro de chefe. Vamos, 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 aqui. Uma polícia. Vai, vai. Uma polícia. Essa é uma polícia. Não é nada, não. Porque ele está tirando em mim. Mas que ele... É porque ele consegue muito pênis, né? Não, velho. Ele é bandido, Alu. Ele roubou meu carro. Só apertar aí o carro e tirar aqui. Não sei. Bandido. Vai, mão para cima. Vamos para cima. Vou para cima. Vai, vai, vai. Na parede, na parede. Olha, valeu. Vai. Não adianta chorar. Ninguém mandou. Mão para a parede. Vai, vai para a parede, vai para a parede. Mão para cima. Mão para cima, mão para cima. Mão para cima, mão para cima. Mão para cima. Ele matou uma pessoa, maluco Olha aqui, ó Ele matou, ele matou uma polícia Olha, ele matou uma polícia aqui, Zé Maluco, vem aqui Aqui, matou uma polícia, Zé Pega ali, pega ali um negócio, meu velho Sai fora daqui, ó, para Mãe Mãe Fala, mãe Sai daqui, ó, vai lá daqui, ó Vou sobrar aqui Ó, ó, vou ler Você que tira o seu Sai Deixa apertar nesse carinha aí sentado Tá Sai fora Vai, 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 vai Bom, galera, a gente vai prosseguir, galera A gente vai prosseguir, galera Entendeu? Entendi Mas com essa roupa ele morre, né? Oi, senta certo Ai, porque eu tô cansado Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai Vai, 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 vai Minho, chato, mal Vou pegar aqui o carro da ouvinte Vai, entra aí, entra aí, você Vai, fala, menho Eu vou te atropelar, hein Vou te atropelar Vem, com o carro, com a opulência Vem, 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 vem Você já está aí? Viu O carro está acertado, amor Viu Lá E o cê Não Oxi Você não saiu não? Caraca, o roxo Sai fora, sai fora, menino chapão Ô, chato Ele entrou Ô, chato Tá comendo Sai fora, gente Acelera o carro Eu tô acelerando Eu tô acelerando Porque é porque o esquete é mais rápido, né Deixa ele vir, cara Que eu soube da minha Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir Aê, 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 aê Nossa, atropelou 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 Ele vai dar uma fuga nesse Aê, aê vai dar fuga nesse M comme on Aê, 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 aê Aê O que é que ele quer? Matar o xe O garrant Ele vai conseguir Ele matou ela e o menino Malu, o cara não vai conseguir Ó, o cara só está fazendo Ô, tá ali, ó, tá ali, ó Aqui, vem aqui, vem aqui Tá fora Ai, ó, o ideal tá aqui Vai, vai Vamos, galera Ico, Ico, esse aqui, esse aqui, né, meu amor Ico Vem, Ico, cadê você? Vem, vem Falou, fala, fala, menino Falou, tchau, 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 menino Tchau, 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 tchau Galera do céu Ico, quase que a gente morreu, Ico Não, você morreu, né, eu não Mas você conseguiu, né Nossa, Zé Você sobreviveu, Malu Du, não, 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 não E eu não sou Acho, 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 tem que ficar E é só Caraca Não Vamos, dá, vai, aqui, pro menino Mara Caraca, galera Mara, esse menino é... Nossa, Zé Esse menininho é doido Ele é criança ainda É, mata ainda Ico, vamos ficar carna Vamos, vamos ficar carna Olha, olha pros lados, hein Vem, galera Eu sou polícia Quase que eu sou Eu sou Ico Eu acho que eu vou ir preso, Zé Sabe por quê? Que tem basquete lá na polícia Sabe não, galera Tem basquete na polícia E eu quero jogar basquete Aqui na escola também tem basquete Mas eu prefiro lá Tira esse, ó A panoa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, que pulgar Toque, olha Eu aqui Já o taé Já o taé Eu também fui preso Também fui preso, isso Tá na hora de cinco, ó Cadê você? Eita, galera A gente foi preso, hein Agora a gente tá aqui jogando basquete Vem aí Aqui A gente tá aqui jogando basquete Então, galera Esse foi o vídeo de polícia, né, Ico? Polícia Tentando matar o pequenininho contido Você tá doido, Zé? O próximo vídeo é de basquete Nosso vídeo é de basquete O próximo O próximo, né, Ico? Sim Nosso vídeo é de basquete no próximo E de futebol é no outro No outro vídeo também, né, Ico? É? É? Então, galera A gente... Não, deixa seu like Se inscreve lá Nosso canal É... É... Então, galera Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau